Olá, para todo mundo que está assistindo esse vídeo, bom, como sempre um teste, então vamos começar aqui gravando o MyMundo, é isso aí, é isso, basicamente, então vamos até começar aqui, vamos ver o que eu tenho para mostrar aqui, bom, não tem nada na verdade para mostrar, é só isso mesmo, bom, estou aqui quando vem do Minecraft, né, nossa senhora, o áudio estourou bem, pô, 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 está estouradasso o áudio, deixa um pouco de som para mim aqui, beleza, bom, aqui estamos aqui na cozinha, né, cozinha de boa, olha aqui, dá para colocar os negócios no micro-ondas, não dá nada, não dá nada, tem que mostrar aqui, olha só, sou eu, eu estou em volta, sabe que legal, eba, olha só quem está aqui também, olha só o grande e folhoso, olha só como você está bem, você está bem, meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo que está passando na TV aqui, velho, o que que está escrito aqui, velho, vamos ver, é, em ciclos no Minecraft, desafia a lógica Herobrine, é, encontrado na floresta, cuidado, Steve e Alex, assim, no encontro, é, e é isso aí, acaba, beleza, tá, tá de boa, né, só isso o programa, bom prover, aqui, velho, tá melhor que o Jornal Nacional, hein, outro para a vida, bicho, vamos lá, vamos lá, aqui, bom, aqui não tem nada ainda, velho, usou um lavar roupas aqui, né, ó, tem um pote de cookie aqui, a gente pode pegar uns aqui, ó, mas eu vou deixar aqui, né, aqui tem uma TVzinha, né, tá, esse lugar aqui, tá meio, né, vamos, vamos ver se eu consigo construir algum, algum, algum grande feioso aqui diferente, velho, vamos ver aqui, será que dá pra construir um bicho aqui de areia, velho, vamos ver, será, não dá não, né, errou, não dá, velho, pensava que dava, olha que tristeza, quero ver se dá pra construir o Jorvisidion, senão eu tô sendo, senão eu tô sendo trollado, velho, mano, olha lá, só, nem vai, né, parabéns, bom, enfim, não dá não, então eu vou espalhar ele a partir dos ovos mesmo, de mod aqui, ah, tá, o cara é do, é de Bedrock, não de Obsidian, ó, aqui, ó, pum, olha esse bicho, mano, o cara é imoro de pau, velho, ó, isso aqui é a última evolução do feioso, mano, inclusive, velho, mano, olha, peraí, olha pra cá, demônio, olha pra cá, aqui, ó, mas olha pra cá, ó, não, não conseguiu nem bater nele, bicho, o cara é imortal, não conseguiu nem bater nele, WTF, ó, velho, você, você é imortal, né, toma aqui, ó, pronto, tira até um print da cara dele, velho, deixa eu até tirar outro aqui, mano, o cara é imortal, velho, aqui, não, peraí, dentro da minha cabeça não, hum, aqui eu não consigo bater nele, ó, ó, olha isso, você não morre, tá porra, bicho, como é que eu vou me livrar nele depois, esse, esse é o problema, como é que eu vou me livrar nele, se é que dá pra cá, mas rapidamente eu consigo bater nele, WTF, o cara não morre, mano, o bicho, o bicho é, 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 vai, uou, ok, ok, vai, vamos ver, vamos ver, vai, faz alguma coisa com ele, tá, é, rocket, não, rocket creeper não, pelo amor de Deus, creeper não, eu sei que ele dá ataque creeper, eu acho, será que eu vou spawnar o bruxo aqui dos anos 50 aqui, vamos lá, vai, mata o bruxo, tá, o bruxo ele é um pouquinho mais forte, né, então, dá pra você matar ele de vez assim, né, palhaço, eita, de boa, vou ter que fazer uma escadinha aqui, né, vamos fazer uma escada ali, mano, cadê as escadas, cadê as escadas, cadê as escadas, aqui fica mais da hora, assim, ó, a piaça, nossa, o que que aconteceu com as cadeiras, elas tão mudadas, eu tinha colocado elas do jeito certo, porque elas ficaram assim, de repente, oxi, pode, não é assim que ela tem que ficar não, isso aqui não é cinema não, mano, tô subindo em cima da mesa mesmo, pra ler aí, sou mal educado mesmo, falou, apagar, acender a luz aqui, vamos ver aqui, aqui também dá pra acender, não, essa aqui é uma loucura, né, aqui ó, dá pra acender e apagar aqui também, pra criar qualquer bicho, de qualquer hora, ó, isso aqui é um banheiro, velho, aqui é um banheiro de boas, errado, ó, que, ó, precisa de um bagulho, aqui, nesse lado, pra poder encher um negócio, vamos ver se joga sabão aqui, joga sabão, não joga sabão não, tá, vou pegar um baldo de água só pra encher a pia, sabe que aqui é pobre lifestyle, então tem que ir com baldo de água mesmo, E temos a privada, né? Só que a gente pode apertar G pra apagar, olha isso. Ok, desculpa, isso... Não, não, sai, sai, sai. Isso foi deselegante. Mano, o Grande Feliz, ele morre com o meu ataque, ó. Aí, ele toma dano, ó. Aí, ele toma dano. Agora, aqui, ó, o velho não... Vai, feioso, faz alguma coisa. Aí, tá, feioso, na forma normal dele, vocês podem ver que ele é lá grande coisa, né, mano. O cara é, tipo, é bacana, ele não é muito forte, não. O quarto meu é aquele lado feioso, né, então tem que fazer um pouquinho bonito também, velho. Não, porque ele não pode morar comigo porque ele congela a casa inteira, né, velho. Agora, esse feioso aqui, esse feioso aqui, aquele velho roxo, não sei de onde que esse cara é, não, velho. O cara veio de outro planeta, não é possível. O bicho não morre. Vamos ver aqui, ó, agora, olha. É, meu, o cara não perde vida mesmo. Palhaçado isso aqui. Vai, feioso, deixa eu te testar aqui, velho. Deixa eu tentar aqui, ó. Ó, é, se é fracote, né, comparado com aquele cara lá de cima, se não é de nada. Não, aqui temos a cortina também, né. Então, temos que fechar a cortina, abrir aqui, que é a lata de lixo. Joga a bola de lixo na lata de lixo. Então, vamos dar um negócio que eu correspondei, você tem que mandar um negócio pra mim mesmo aqui, né. Cadê o envelope? Vou mandar um negocinho pra mim mesmo aqui. Ah, não, peraí, tem que colocar alguma coisa aqui dentro, né, sei lá, é, uma faca ou não. Não, peraí, não. Beleza. Pronto. Beleza, vou colocar uma faca e um churrasco ali dentro. Ah, legal que eu tô com a campainha, né. Bom, aqui do lado de fora não temos nada. Quer dizer, deveria ter alguma coisa aqui do lado de fora, né. Ah, tá. Não, ah, tá não. Não tem nada, não. Tô ouvindo barulho mesmo. Tenho a mínima ideia de onde tá vindo o barulho. Oxi. Oxi, xixi, xixi, xixi. Cadê? Aqui, ó. Então, uns slime aqui. Só que os slimes não são slime normais, né. Não, não é explicado. Aqui. Eles bring slime. Um slime cérebro. Ó, então, uns que se mataram aqui, né. Eu acho que eles matam os slime normais. Não sei como que funciona isso. Ou eles se jogaram mesmo, que eles são idiotas. Nossa, tá tudo travado aqui, né. Computador positivo aqui, como sempre, né. Começou a melhor qualidade. Por que tá fazendo um barulho estranho, velho? What? É? Ah! Tá. Tá. Tá até... Tá uma cochilada ali. Caraca, começou um lag do capeta aqui, meu. Nossa, meu olho tá até bugando de tanto lag que dá isso aqui. Nossa senhora, que lag. Puta vida, bicho. Deita aí. Eu me ferrei porque eu criei o... Eu coloquei aquele... Aquele feioso lá de... Aquele feioso lá que não morre. E agora, né. E agora qual que eu vou fazer pra tirar ele da minha casa, quando eu não pisar mais ele aqui dentro? Agora ele não sai mais, né. Aqui, ó. Não faz nada. Só que ele não faz nada, velho. Bicho é apelão pra caramba. Tá bom.